Tá mesmo, tá quase perturbado. A partir de agora nós já vamos estar gravando, tá? Essa, assim, a menos que alguém não permita ou não queira, podem colocar aqui, né, no chat. Mas nós estamos aqui para falar sobre algo muito importante, né? Que é o feijão, nosso querido aí do Brasil. E nós temos pessoas também que vieram para estar aqui conosco hoje e contar um pouquinho do seu trabalho, do que o feijão representa. E nós temos aqui conosco, então, além do Marcelo, que vai apresentar os convidados, né? Eu vou dar as boas-vindas para o Marcelo e para todos vocês que aqui estão. Eu vou pedir, então, para o Marcelo apresentá-los. Mas é um prazer realmente ter os produtores, colegas, alguns empresários que eu tive o prazer de conversar e já estão aqui conosco. Realmente é um prazer. Chefes de cozinhas, produtores. E muito obrigada. Então, nesse momento, Marcelo, eu passo a palavra para você. Você, hoje, é o que vai tocar esse trabalho tão importante para nós. O seu microfone está fechado, tá, Marcelo? Ok. Vou fazer as honras da casa aqui, então, hoje. Não é, Mabel? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de, infelizmente, ter que começar com uma nota triste, né? A Janine, uma entusiasta dessa live, uma pessoa que, no primeiro momento, assim como os outros dois participantes, eu comentei sobre a live e ela estaria aqui. Mas houve o falecimento da avó dela, né? Então, gostaria só de fazer uma pequena... Não sei se vocês conseguem ver. Peraí. Não consegui colocar aqui... Está aparecendo a tela do Zoom. É. Deixa eu só ver rapidinho aqui se eu consigo colocar ela aqui. Eu achei que seria interessante do ponto de vista de que ela está... É, eu não consegui. Marcelo, eu vou pedir para que todos abram os seus... Os seus vídeos, para que a gente posta as câmaras... Porque aí a gente pode vê-los, né? Isso. A gente vai poder ver as pessoas que aqui estão, vão poder... Interagir com elas aí. Interagir com vocês. E assim quem fala não fica sozinho, né? Consegue ver todos participando. Obrigada a todos. Mabel, é o seguinte... Eu não consegui dividir aqui a tela e colocar, mas a fundadora é a dona Alminda Prade Franzner. Ela é a esposa do Urbano Franzner, que foi o fundador da empresa lá em 1960. E o que eles colocaram aqui hoje na internet, vou ler rapidinho, é que a dona Alminda cumpriu uma linda missão conosco, com eles lá na Urbano. Foi alicerce para o senhor Urbano, ajudando-o a construir a empresa, foi um porto seguro para toda a família. Então, infelizmente, temos essa nota triste, lamentamos, mas estamos certamente fazendo aquilo que também ela gostaria, uma pessoa envolvida com arroz e com feijão. Eu gostaria que nós estivéssemos fazendo aqui uma live, como nós vamos fazer um bate-papo muito interessante, levando esse conhecimento a respeito do feijão, mostrando o futuro do feijão. E o Ismael vai representar, então, a empresa, vai ao Urbano, substituindo, assim, a Janine. Bom, então vamos lá, gente. É uma ocasião realmente muito especial. Nós estamos muito animados aqui com o Viva Feijão. O Viva Feijão é uma iniciativa que foi criada, né, a quatro mãos, vem sendo criada, e assim, a quatro, seis, oito, dez, nós esperamos aí ter milhares de mãos, milhares de pessoas entendendo qual é o propósito do Viva Feijão. O Viva Feijão é viva de que bom que existe, que viva, que continue fazendo parte aí da nossa cultura, da nossa alimentação, da nossa sobrevivência, né, e que também viva na medida em que todas as pessoas, né, que precisam desse alimento possam ter acesso. E a alegria que ele dá pra nós, né, na outra live, a gente conversou sobre isso, né, Mabel, como as pessoas ficam felizes quando vão falar de feijão. Então, eu acredito que uma homenagem pra dona Alminda é a gente levar nesse espírito essa oportunidade que nós temos de conversar. Eu gostaria de apresentar os que estão convidados, né, porque eles têm coisas aí, gente, muito interessantes pra passar pra nós. Eles realmente vêm criando o futuro do feijão, é algo aí que está sendo construído e que nós temos que levar pras pessoas, elas têm que saber o que está acontecendo com esse nosso feijão, um alimento tão querido do povo brasileiro, né, e do mundo. Eu acabo de sair de uma live agora que nós estávamos conversando aqui na América do Sul com os outros países, países, Colômbia, Bolívia, Argentina, Chile, sobre o feijão, né, e eles interessados em saber do feijão do Brasil. Então, eu gostaria de começar com o Matheus aqui. O Matheus, ele é da Caldo Bom. Eu conheço a empresa deles há muitos anos, aí uns 30 anos pelo menos, 25 a 30 anos, né, e é muito bom, Matheus, ter você aqui. Gostaria que você contasse um pouquinho aí de como você viu essa possibilidade, essa oportunidade de conversar conosco aqui. Conta um pouquinho aí da Estival pra gente, da Caldo Bom, né, há muitos anos eu estou acostumado, né, sempre com o nome de vocês, né, é a Estival, né, então, Estival, Caldo Bom, bem, uma oportunidade muito interessante de que a gente, todos nós aqui, possamos conhecer um pouco mais aí dessa empresa tão querida. Vai lá, Matheus, está com você. Boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos. Eu agradeço, Marcelo, inicialmente aí o convite que foi feito a nós. A gente já vem trocando algumas ideias sobre o feijão já faz um tempo, né, Marcelo? Ainda bem que agora saiu aí do, começa a sair do papel algumas ideias aí que, pra fazer esse produto que a gente acredita tanto, é ganhar ainda mais força, né. Eu brinco que eu desconheço uma empresa que acredita tanto no feijão quanto a Caldo Bom. Hoje a empresa completou 50 anos esse ano já. Por incrível que pareça, a empresa não começou como uma indústria especializada em feijão, a gente começou com outras matérias-primas e, com o tempo, a gente foi desenvolvendo em cima desse que hoje é, pra nós, o produto, a matéria-prima mais importante da empresa. Então, e com o tempo, por muito tempo a gente vendeu o feijão da forma como a gente conhece, está mais acostumado a consumir, que é o feijão em grão, mas já faz bastante tempo, talvez mais de uma década aí, que a gente começou a perceber que a tabela nutricional do feijão era extremamente interessante quando ele não consumido só como grão. E foi aí que a gente começou a trabalhar com a nossa equipe de desenvolvimento interno em desenvolver produtos à base de feijão para um consumo diferente do que o público já está acostumado. Pegando essa vertente também do público vegano, que procura proteínas não animais, então o feijão tem aí uma qualidade muito rica de proteínas. E com o tempo que a gente foi desenvolvendo hoje, a gente já tem aí facilmente mais de 30 produtos diferentes que trabalham com o feijão na sua composição de alguma maneira. Então, desde uma linha bastante variada de feijões em grão mesmo, e também outros que a gente foi desenvolvendo, que depois, se o Marcelo me deu a oportunidade, a gente pode falar um pouco mais detalhadamente sobre cada um e mostrar como que a empresa pensou em desenvolver outros produtos com base no feijão propriamente dito. Eu acho que é isso. E para a gente começar, seria isso, Marcelo. Ótimo. E que frio, né, amigo? Muito. Bom, eu não posso falar. Muito frio, né? Muito frio. Nossa, a gente não está muito acostumado, né? É. Mas vamos lá. Olha só. Realmente é bastante interessante a gente ver a disposição que a Caldo Bom tem tido em diversificar, em colocar esses feijões aí para o consumidor. A gente entende que é um desafio bastante grande, né? Para uma empresa não é simples você ter vários feijões. É muito mais simples e prático ter o carioca e o preto, que é o que consome, né? Mas é por isso que a gente convidou vocês para estarem aqui hoje, para passar essa visão de vocês, né? Que vale a pena esse investimento, de que o feijão merece isso, esse respeito que vocês têm por ele. Muito bom. Vamos conversar um pouquinho lá com o Alexson. Gente, o Alexson é do Rio Grande do Sul. Ele é da Cisbra, né? E ele vai contar um pouquinho de como é que a Cisbra foi entrar nesse negócio de farinha de feijão. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos aí a farinha de feijão como algo, até como remédio, né? Farinha de feijão branco que emagrece. Eu já andei tomando, sabe? Mas depois eu parei, por isso que eu fiquei um pouquinho mais forte. Não é também por causa do feijão, porque eu digo para todo mundo que feijão não engorda, gente. O meu problema é o sagu da sobremesa. Eu não sei quem é que planta sagu para a gente engordar desse jeito, sabe? Mas vamos lá. Então, Alexson, com você, meu amigo, conta aí um pouquinho do Rio Grande do Sul. Primeiro o seguinte, está frio aí hoje ou não? Está que nem Curitiba? Curitiba estava o quê? Menos dois, acho que hoje de manhã, né, Matheus? Isso, menos dois e amanhã vai estar pior, né? Então, que vem o frio. Vamos lá, Alexson, do Rio Grande. Tudo bem, Marcelo? É um prazer estar aqui participando com vocês. Seguindo as palavras do Matheus Estival, né? Eu acho que necessitamos aí olhar muito para o feijão, assim como os outros pulses, né? Que entram aí as oportunidades de leitilha, ervilha, grão de bico. Olhando muito para o nutricional, né? Não apenas como os grãos em natura, né? No prato do consumidor, mas sim como as N oportunidades que podem ser transformadas, né? E aí desafiando também a todos da culinária, né? Para ver diferentes oportunidades aí que podem ser feitas, né? No dia a dia, né? Com esses produtos, né? Com esses insumos que o nutricional é muito interessante. Então, um dos pontos que eu acho que a gente pode visualizar nisso é num futuro muito próximo, né? Com oportunidades aí para atender a grande demanda mundial, né? Podemos dizer mundial porque o Brasil é o grande celeiro agrícola do mundo. Um dos grandes, né? E para atender essa grande demanda aí, precisamos olhar para outras oportunidades, né? Com o nutricional interessante e levar isso para o campo, né? Então, essa grande alta na demanda aí em populacional o mundo, né? Eu acho que a gente tem que ver isso como uma oportunidade Brasil e tornar esse produto, além do prato, né? De uma forma comum, tornar ele de uma forma nutricional. E a CISB, ela vem aí a participar disso, aproximando, né? E trazendo, às vezes, algumas soluções para a indústria, né? Ou umas soluções para o consumidor até, porque a CISB vai conseguir atender tanto a infração pequena... Quanto a infração grande a indústrias, né? Então, aí a gente pode... Oi, está me ouvindo? Está normal, Alexson. Acho que teve alguém que abriu o microfone sem querer. É, pode ser. Obrigado, Matheus. Acho que é o Jorge Cruz, se puder fechar lá, Jorginho. Abraço. Então, eu acho que aí nós trouxemos essa oportunidade, né? Também para diferentes indústrias em que pode-se usar esses insumos, né? Com a base nutricional para toda a cadeia, né? Como já trabalhamos com indústrias de panificação, biscoitos, snacks, né? Hoje a gente já atende algumas indústrias aí que estão fazendo snacks da base com farinha de feijão, voltada ao público sem glúten, celíaco, né? Então, há N oportunidades aí, né? Em toda a cadeia industrial. Até eu vi ali nos convidados aí, tem o pessoal também da RS Bumos que está aí participando, que estão aí com algumas pesquisas, algumas tendências aí que envolvem alguns elaborados, tanto para a cara, né? Aí tu entra numa produção para essa indústria, né? Olhando essa parte aí da população que busca, às vezes, um produto, um alimento autoproteico, né? Mas que por algum formato, algum produto que seja mais barato, mais viável, né? E hoje a gente está aí, eu vejo logo que um problema, não um problema, mas é uma tendência de mercado em que a proteína da carne vai ser muito cara, né? Então, vamos ter que criar outras oportunidades para o consumidor. Ótimo, Alexon. Muito bom ter vocês aqui. Obrigado por vocês terem aceitado o convite, né? Eu sabia que vocês, como fornecedores de matéria-prima, e a gente vai ter algumas perguntinhas aí que já estão pintando para vocês aí. Daqui a pouquinho a gente chega nessas perguntas. Mas vamos lá. O Ismael representa aqui hoje a Urbano. A Urbano é uma empresa bastante conhecida, mas eu gostaria de ouvir do Ismael também um pouco sobre como a Urbano tem trabalhado. Ela trabalha com o prato básico do brasileiro, arroz e feijão, né? E eu lembro que quando eu iniciei aí na área do feijão, lá se vão quase 30 anos, dizia-se que o macarrão ia roubar o espaço do feijão no prato do brasileiro. E aí, passou-se os anos, 30 anos, estamos aí, tem agora macarrão feito de feijão. É isso aí, Ismael? Ismael, conta um pouquinho para nós aí sobre a Urbano, como vocês vêm trabalhando, de onde surgiu essa ideia, como que isso tem impactado aí na empresa de vocês com a massa feita com arroz e feijão. É isso aí, hein, Ismael? Vamos lá. Boa tarde a todos aí, todos ouvem bem? Sim, perfeito. A Urbano é uma empresa aí há 61 anos no mercado, ela é muito forte no mercado de arroz. Em 2007, começou no mercado da massa, a base de farinha de arroz sem glúten, buscando uma nova forma de consumo de arroz. E há dois anos atrás, em 2019, a gente idealizou e está comercializando o macarrão com base de farinha de arroz e feijão. Uma mistura que a gente faz dentro da nossa indústria para desenvolver o que nossos colegas aí já falaram, né? É uma tendência mundial. Primeiro, quando a gente desenvolve um produto, tem que se olhar para isso, né? O consumo, para que lado vai o consumo, o consumidor, né? Então, tem essa tendência de uma alimentação mais saudável, tem grupos como veganos, pessoas celíacas, um apelo para o glúten, né? E a gente foi nessa onda aí com o macarrão até por uma dificuldade, assim, eu acho que é um desafio do feijão que a gente tem quando se trata em consumo, a praticidade, né? Então, o arroz com feijão sai de uma panela que demora um tempo aí na panela de pressão para em 7, 8 minutos você comer a comida do brasileiro, né? A comida do brasileiro é o arroz e o feijão e a gente tem o macarrão que juntou a comida do brasileiro de um formato mais prático, buscando também o público infantil, onde muitas crianças não gostam de ver falar no arroz e feijão, mas quando fala do macarrão, muda a conversa, né? E buscando, assim, a gente sempre busca, quando a gente vai desenvolver um produto, o consumo e o que a gente tem dentro de casa. A gente tinha o produto, tem uma tendência de consumo desse produto, a gente tem um produto aqui que era um subproduto do feijão, né? E a gente conseguiu converter esse subproduto agregando o valor dele ao consumo, né? Então, essa é a nossa dinâmica aí de trabalho. A gente hoje trabalha com feijão preto, feijão carioca, fradinho, vermelho, branco. Tem outros projetos de produtos in natura, como rajado. A gente é novo ainda no mercado de feijão, mas estamos buscando aí nos desenvolver. E também projetos que trazem a base de ingredientes, o feijão. Algumas misturas, como a gente fez com o macarrão, tem algumas pesquisas que a gente está fazendo, buscando desenvolver mais produtos em que o feijão, não só ele com in natura, mas com uma mistura para o produto final, né? Sempre agregando valor ao produto e uma forma diferente de consumo. Essa é a urbana. Essa é a urbana, né? O arroz e o feijão agora na massa lá do macarrão. A gente começou a aparecer aqui perguntas já, mas acho que vou dar uma conversada ali com o Matheus. Matheus, alguém escreveu aqui para a gente perguntando, e nem é sobre os outros feijões, sobre o feijão preto, Matheus. E é uma curiosidade que eu tenho também. Vocês têm um pacote de feijão preto atualmente, que ele cita lá que ele é especial para feijoada. Que tipo de característica vocês olharam para encontrar ali uma variedade que pudesse encaixar, mais ou menos isso? O que tem de diferente de qualquer feijão preto e do feijão para feijoada? Na verdade, Marcelo, esse feijão, eu até estou com a embalagem dele aqui do lado. Essa embalagem aqui hoje. Ela é uma embalagem estenda pouch, então ela fica diferente da embalagem normal de feijão que o brasileiro está acostumado. É uma embalagem que ela fica de pé no ponto de venda. E o interesse surgiu de lançar ela. Então, hoje, explicando a diferença do produto dessa embalagem para o produto, digamos, da embalagem normal. Esse é um produto que ele passa por mais um passo de seleção dentro da indústria. Então, ele refila o produto ainda mais. Então, a ideia foi a gente oferecer um produto para o consumidor que, quando ele fosse reunir a família, ele fosse reunir os amigos para fazer uma feijoada, ele pegasse aquele produto com aquela embalagem diferente, uma embalagem que tem uma presença maior, tem aquele tipo de produto que se pode pôr em cima da mesa, a embalagem. E com um produto com um passo ainda maior de qualidade para aquela feijoada perfeita. Então, a ideia foi trazer tantos requisitos de qualidade do produto quanto questões de apresentação dele também, que a gente achava muito importante também, porque o feijão, a embalagem dele é um produto que fica muito escondido lá na dispensa da casa. Então, você dificilmente vê perto da mesa a embalagem do feijão propriamente dito. E a nossa ideia com isso, trazendo uma embalagem diferente, uma embalagem mais premium, foi que ele ganhasse uma presença mais nobre na cozinha e na mesa de quem fosse consumir. Então, a ideia primordial foi essa aí. Eu achei interessante que, me parece ali, pelo que eu vi, eu ainda não experimentei esse feijão, vou experimentar ele. Se não me engano, eu vim no supermercado e agora na tua mão aí, ele parece que é um pouco maior, né? Tem que usar todo numa vez? Como é que é? Então, a embalagem dele, eu não tenho as medidas exatas aqui, mas ela é uma embalagem consideravelmente maior, até pelo tipo de embalo dela. Então, ela necessita de ser um pouco maior pelo maquinário que ela é feito, é uma embalagem stand-up, né? Então, como ela fica de pé, ela não consegue tomar toda a embalagem como a da almofadinha ali que fica deitada. Então, ela é consideravelmente maior. A gente teve que fazer um estudo antes de lançar para ver se ela caberia na maior parte das gôndolas, porque a gente sabe que as gôndolas dos mercados estão cada vez menores, né? O ponto de ver ainda está cada vez mais concorrido. A gente lançou uma embalagem que seria possível colocar ali nas gôndolas dos principais clientes nossos. Ótimo, bem interessante. Eu vi alguma coisa em uma embalagem de vocês dias atrás que falava sobre reunir a família, reunir quem gosta, e que é bom tudo isso, e que termina num caldo bom de um feijão, né? Então, e esse feijão preto, ele tem alguma característica, a cor do caldo dele, qual que é, Matheus? É mais para o preto preto, mais para o chocolate? Como é que é o consumidor do feijão caldo bom, e qual que ele gosta no feijão preto? Olha, Marcelo, eu sou muito suspeito para te dizer, né? O consumidor do feijão caldo bom gosta de feijão da mais alta qualidade, né? Isso foi uma coisa que a marca se construiu em cima disso, e é um ponto que a gente não abre mão. independente da época, independente de crise, a empresa nunca abriu mão do quesito qualidade, porque a gente sabe que a gente conquistou o consumidor com essa... Então, quando a gente fala do feijão premium aqui, que a gente chama, né? Ele é o feijão mais gostoso que tem, aquele feijão bem grosso, caldo bem grosso, caldo bem escuro, grãos uniformes, feijão molinho. Então, o que eu posso garantir aí é que de melhor você vai encontrar no mercado com certeza de feijão. O negócio é o seguinte, deixa todo mundo com vontade de experimentar, experimenta para ver daí, né? É isso aí, Matheus. Nesse fiozinho ainda, cara? Pois é, eu estou pensando aqui num caldinho de feijão, viu? Porque essa hora, você sabe que gordinho gosta de comer, né? Já são quatro e meia, meu amigo, caldinho de feijão vai bem hoje. Quero registrar aqui que eu estou vendo, olha, o pessoal que está entrando aqui, aliás, viu, pessoal, vocês que estão fazendo parte aqui, estão assistindo, manda as perguntas aí que o pessoal que está acompanhando aqui junto com a gente aí, a Mabel, não, me fugiu o nome dela agora ali, mas do Sebrae... A Lucia, a Cláudia, nós estamos com uma equipe aqui para apoiar vocês. Manda as perguntas aí que a gente vai fazendo daí também. Eu estou vendo que tem produtor, tem o pessoal da área de sementes, tem a Sandra Pertiri, lá de Goiânia, ela é jornalista lá em Goiânia, seja bem-vinda aí, minha amiga, que bom que você gosta do feijão e está acompanhando o que está acontecendo aqui no Paranada. Daqui a pouco nós estamos aí em Goiás fazendo aí alguma coisa aí do Viva Feijão também, tenha certeza disso. Estou vendo a Silvia aqui do Mato Grosso do Sul, olha só aí, o feijão é junto com o pessoal, o Bruno lá da Coagril, olha, o que tem de amigo aí é brincadeira, né? Feijão reúne as pessoas, Alisson Mendonça, olha gente, o Alisson Mendonça, ele representa os feijões americanos no Brasil, é do Conselho Americano do Feijão, está ali também, estou vendo que ele está seguindo aqui, poxa, que coisa boa, que alegria vocês estarem aí junto com a gente hoje. E olha só, vem uma pergunta aqui para a farinha de feijão da Cisbra, Alisson, olha só a pergunta, com que feijão é feita a farinha de feijão? Alô, você? Alô, vamos lá. Bom, pessoal, hoje, na verdade, a gente faz de forma customizada, então, a gente se adapta muito ao projeto da indústria, ou às necessidades do mercado consumidor, dos clientes, às tendências de mercado. Então, atualmente, hoje, a gente tem algumas farinhas que são da base de feijão calpi, uma pelo custo dessa matéria-prima e pelo nutricional, mas pode ser feita da base de farinha de qualquer grão, assim como a gente tem também a farinha, por exemplo, de lentilha, farinha de grão de bico, a farinha de ervilha, lançamos recentemente também para o mercado uma farinha de lentilha vermelha, então, é o que ela traz a cor alaranjada à farinha e algumas dessas tendências aí, elas são muito exploradas, a gente está conseguindo ver uma colocação no mercado para a linha de massa sem glúten, assim como a Urbano tem no mix o feijão e o arroz, também temos com o Urbano alguns projetos em testes desses outros pulses, e com outros clientes também da cadeia, então, hoje atualmente é da farinha do calpi, também já foi feito de feijão branco normal, mas qualquer produto, qualquer feijão pode ser colocado para moagem, o que a gente vê e o que a gente pode entender assim, mas qual vai ser a tendência, qual vai ser o mais procurado, qual vai ser, aí vai muito dos testes, né, e eu acho também do custo-benefício, às vezes o custo-benefício esse relacionado com o potencial nutricional de cada feijão, de cada variedade, ou de cada cultura, uma delas, o custo-benefício disso, uma delas é do campo, nós realmente termos no campo qual feijão, qual variedade dá mais segurança, dá mais produtividade a esse produtor, né, o produtor às vezes quer produzir, mas quer produzir aquele que rende mais, né, e que seja uma viabilidade econômica melhor, e na outra ponta, a indústria, o consumidor, vai às vezes buscar ou estética, né, visual, cor, ou vai buscar nutricional, ou vai buscar custo, então aí depende desses pilares e tentar achar a melhor opção, então a Cisbra, ela faz essa operação, tenta customizar essa operação junto com as duas pontas, ela vai fazer o elo entre o campo e a indústria, então é fazer o fomento, buscar a melhor solução para o campo e consequentemente também buscar e atender a melhor solução para a indústria, né, dessa matéria-prima desse insumo. Então, assim, respondendo a pergunta, é possível de qualquer um, né, basta tentar achar qual que é esse interesse nutricional, ou interesse custo, ou interesse estético, visual, cor dessa farinha, né, e buscar fazer essa originação do produto a campo, né, muito bom. Eu estava lembrando aqui até de comentar com vocês de que junto aí com a Gabriela lá do Quintana, né, que é alguém que está pegando, que me apresentou para a Mabel, me apresentou para o Sebrae e é uma entusiasta dos feijões aí, eu estava, a gente está junto com o Sebrae daí montando o seguinte, a gente vai ter vários chefes que estão se inscrevendo e vêm uns nomes aí pesados, o pessoal aqui do Paraná que lá como a Gabriela também, né, são estrelados aí, viu, pessoal, e eles vão receber um kit aonde vai ter a farinha lá da Sisbra, vai ter o macarrão da Urbano e tem vários feijões lá da Estival que vão estar sendo entregues para esses chefes e vai ser feito aí uma, na verdade, a gente está estimulando esses chefes para que eles inventem novas receitas, a gente sabe que mesmo o feijão em grão existem receitas pelo mundo que é impressionante, né, o pessoal aí dos Estados Unidos que vem promovendo aí na América Central tem acompanhado, promovendo e chamando o pessoal para novas receitas, tem muita receita interessante, então, inclusive vocês, se alguém quiser se inscrever para receber um kit, não tem problema não, vai que você descobre que você é aí um gastrônomo que pode ser famoso aí assim, se juntar aí com a Gabriela e com o pessoal, com os chefes, mas vamos lá, entrou uma pergunta aqui, aproveitar que eu estava falando com o Alexo, estavam me perguntando aqui ainda sobre a farinha, bom, essa aqui eu posso responder, perguntaram se existe alguma restrição de uso da farinha, porque ouviram falar alguma coisa assim, gente, o uso da farinha é restrito quando você faz uso da farinha para, como eu comentei no início aqui, para a dieta, realmente emagrece, ela tem que fazer o amina, então, quando você vai tomar aquela, a receitinha lá da farinha de feijão, aquela, realmente você precisa ter uma certa dose por dia, e agora a farinha de feijão, não, não tem maiores problemas, né Alexo, não tem problema a pessoa, se a pessoa quiser consumir aí uns dois, três bolos por dia feito com farinha de feijão, não tem problema, pode consumir, né? Olha, acho que seria uma pergunta mais técnica, nutricional, quem sabe para o nutricionista nos auxiliar aí, né? Sim. acho que... É, mas a questão aí, assim, é mais é com a farinha que não é preparada, né? Sobre o macarrão... Eu acho que, eu acho que, assim como qualquer outro alimento, né? Não é por ser farinha de feijão, exatamente, não é por ser farinha de feijão que ele tem alguma diferença do feijão propriamente dito, eu digo por nós aqui, porque a Caldo Bom, ela faz a industrialização do feijão, da farinha do feijão, aqui nas dependências da empresa, mas a gente tem uma linha para isso, então você não adiciona nada ao produto, é basicamente feijão, então não há restrições de consumo aí, é bem tranquilo. Ótimo, pô, valeu, matou aí, né? sobre o macarrão, Ismael, pessoal, tem uma pergunta aqui, quero ver, sobre o macarrão de arroz e feijão, é a mesma coisa nutricionalmente que consumir feijão e arroz? Você já comentou alguma coisa sobre isso, mas pode-se imaginar que nutricionalmente essa pessoa vai estar bem alimentada? Sim, é a mesma coisa que o Matheus acabou de falar, a gente não adiciona nada, então é o produto praticamente in natura, que apenas ele é moído e feito a farinha e depois acondicionado nas nossas máquinas para fazer o macarrão, então ele vai ser fonte de proteína, de fibra, ferro, zinco, fósforo, magnésio, ácido fólico, tudo isso não vai conter o glúten, tudo que o arroz e o feijão proporciona, o macarrão do arroz com o feijão vai proporcionar. A gente, no nosso, a Urbano, no experimento dela, o melhor feijão que se adequou para fazer o macarrão foi o feijão preto, então a gente faz a mistura com a farinha de arroz da farinha de feijão preto, curiosidade aí para quem até comentou da cor e estava falando, a farinha do feijão é preto, a farinha do feijão preto é branca e depois que a gente cozinha e faz o macarrão, ele fica preto, de novo, então a aparência do macarrão ele é preto. Sim, a gente não esquece que é de feijão então. A gente não esquece que ele é de feijão, dá para ver que é do feijão preto, aproveitando o gancho que o Alexson antes deixou aí, teve alguma pergunta a respeito, a gente está lançando junto com a farinha de arroz com feijão que é a nossa linha Urbano Protein, vai ser o macarrão com a lentilha vermelha, farinha da lentilha vermelha, tá? Já estou autorizado a falar porque a gente começa a iniciar a produção na segunda-feira, era para amanhã, mas devido ao imprevisto da nossa fundadora, a gente já jogou a produção para a segunda-feira, logo vai estar aí nas gôndolas dos supermercados do Brasil inteiro, o conjunto, proteína sendo arroz com feijão ou sendo da lentilha vermelha, em formato de macarrão. Então, olha que coisa incrível, e a gente olha pelo mundo, é exatamente isso que está acontecendo, as pessoas estão aprendendo a consumir, né, esse movimento da plant protein, plant based, né, é um movimento que está chegando no Brasil agora, mas na Europa, Estados Unidos, né, já existem centenas e centenas de produtos feitos à base de feijões, de pulses, enfim, né, então é uma, eu diria para vocês assim que é uma redescoberta que está acontecendo com o feijão, então os produtores que estão acompanhando a gente aqui hoje, né, e o pessoal da indústria, dos empacotadores, olha aí, ó, é um caminho bastante interessante a seguir que é a diversificação, e uma coisa que eu queria colocar para vocês é assim, quando a gente pensa em diversificação, por que diversificar? Porque, gente, o Brasil não tem como exportar, a gente tem tentado, mas não tem como exportar feijão carioca, se o produtor continuar produzindo muito feijão carioca, ele fica com receio de produzir muito feijão carioca, aí acaba faltando, então qual que ele pode produzir excedentes? Do feijão preto, dos fradinhos, do rajado, do vermelho, porque tem mercado lá fora, então, quando a gente pensa nessa, nesses usos diferenciados do feijão que são possíveis, eles vêm também junto com essa diversificação de variedades, então, a gente buscando a diversificação de variedades junto com o uso, novas alternativas de uso para o feijão, nós estamos resolvendo um problema ou um desafio, eu diria, lá no campo, lá no campo, além do que, dentro da nossa economia, o que acaba acontecendo? vejam só, nós rapidinho convidamos três empresas, mas eu tenho certeza que outras empresas nós vamos convidar para participar em alguns eventos e algumas formas do Viva Feijão durante o próximo ano e que elas também vão poder contar como que elas estão vendo o feijão e que tipo de alternativa eles estão buscando e também aquelas empresas que não estão ainda, vamos lá, gente, o feijão vale a pena e assim, a dedicação sobre isso, o investimento e gera muito emprego, gera muito emprego o feijão em toda a cadeia produtiva de máquinas e tudo mais, tem coisas que você nem imagina, o impacto que tem na nossa economia o feijão. Muito bem, deixa eu ver aqui, eu tinha uma outra, eu já estava aqui de olho, se tem alguma pergunta aí, gente, ou tem alguma coisa, quem que chamou aí? Eu, só um pouquinho, eu acho que uma das perguntas que teve ali antes foi a questão do consumo, eu acho que tem que ficar claro que esse consumo, ele, a dúvida acho que seria, não é pegar o feijão e consumi-lo como farinha, por exemplo, utilizar ele num bolo, enfim, da forma inatura, né, o feijão consumido, né, tanto no processo do macarrão, né, em que ele deve ter um contato aí, um processo térmico, né, assim como no cozinhar, o para consumo em casa, né, vai fazer ele numa panela de pressão, enfim, ou vai deixar cozinhando por algum tempo, é, esse produto que a SISBRA hoje oferece, como farinha, ele é um produto já pré-cozido, tá, nós temos um, na linha de produção, num equipamento industrial, em que com grandes bateladas a gente consegue fazer o pré-cozimento como se fosse uma grande panela de pressão e esse produto que a gente entrega ao mercado como farinha de feijão, ele é um produto já pré-cozido, ele é um produto que passa por esse processo de inativação, em que isso, ele já está cozido, então, acho que essa, acho que poderia ser nesse sentido a colocação em que veio a pergunta, em que sim, pode, acho que, fazer algum mal, não tenho uma posição certa disso, mas o consumo precisa ser de um produto com cozimento, né, e a entrega que a gente faz ao consumidor final e às indústrias é o produto pré-cozido, em que ele passa por um grande processo de inativação em temperaturas de 100 a 120 graus por 20 a 30 minutos de cozimento. importantíssima essa tua colocação, viu, eu estava esquecendo até de perguntar sobre isso, sobre essa questão, né, se é só moer o feijão, então, tem alguma coisa a mais aí, né, de processo, não é nada de, não é colocado nenhum outro produto nele, né, mas é o cozimento para inibir algumas enzimas ali, né, que poderiam ser indigestas se fossem consumidas sem o devido cozimento, né, tem alguma pergunta por aí, oi? É, é isso que tu colocou, é um processo térmico, né, com alta temperatura e tempo de contato, né, apenas com vapor d'água, né, certo, tô vendo a Juliana ali, oi Juliana. Oi, Marcelo, tá me ouvindo bem, né, boa tarde a todos, Marcelo, tô achando importantíssimo, né, aqui em Goiás a gente vê arroz e feijão de uma forma bem tradicional, tô em contato com os produtores o tempo todo, com as indústrias aqui também, mas tô achando importantíssimo aí esses passos bem à frente, né, dos seus convidados aí, e uma coisa que me chamou atenção e me deu um pouco de curiosidade, como é que é feito a divulgação disso, o marketing disso para aquele consumidor aqui para a gente, por exemplo, aí na sua região pode ser um pouco diferente, mas que é bem tradicional, que gosta de ver o grão do arroz no prato, que gosta de ver o grão do feijão no prato, isso aí é muita modernidade, é um passo à frente, é uma ousadia, eu acho que é isso que tem que acontecer mesmo, especialmente porque o nosso mercado, ele tá oscilando muito, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, ninguém sabe lidar com o Covid, mas também o pessoal tá engatinhando de novo, reaprendendo esse mercado. Como é que é feito isso, essa entrega, da indústria para o supermercado, da indústria para o consumidor final? Quem quiser responder pode ficar à vontade. Posso dar uma sugestão? Ismael, vocês que estão com um produto que é inovador, os três têm inovações aí, mas vocês que levaram alguma coisa pronta lá para o consumidor, uma das perguntas, eu acredito que a gente poderia encaixar aí também, é como que vocês estão posicionando o preço, porque normalmente tudo que é diferente é muito caro, como é que está a questão de preço, Ismael? Conta para nós aí. Marcelo, esse é o grande desafio, a comunicação. A gente tem aqui o produto, ele é um produto que é diferenciado, que ele tem uma qualidade, que ele é sem glúten, então, a gente não divulga ele apenas para atender o nicho, porque existe o nicho hoje, do celíaco, que não pode comer o glúten, sem glúten, a gente vende ele como um macarrão normal, se a gente não falar lá que é sem glúten, não tem problema, pode consumir, esse é o apelo que a gente vende, por quê? Porque além do produto que a gente leva para uma saudabilidade, a gente também precisa de um volume que a gente tenha que vender no Brasil inteiro para também pagar custos de importação de máquina, de todo o processo que a gente tem. Esse era o desafio, a gente tem que levar um produto diferente, seja ele o macarrão que a gente tem do arroz, do arroz integral ou do arroz com feijão e agora o da lentilha, a um custo competitivo com o macarrão tradicional. Então, o nosso macarrão hoje, ele fica aí na casa de 30%, acima de um custo do macarrão tradicional de trigo, então, se você pegar qualquer produto importado sem glúten, a gente vai estar falando de um pacotinho de 500 gramas na casa de 9, 10 reais, o nosso se encontra em vários supermercados hoje é 2,99, o tradicional 4 e alguma coisa o integral, o de feijão vai estar na casa de 3,99, 4 e alguma coisa, então, depende da região do Brasil, né? Então, essa é a grande questão de como comunicar e fazer, a gente usa nossas mídias sociais, nossos clientes através de abordagem em lojas, a gente teve agora, encerrou no domingo passado em televisão aberta, no SBT, no domingo legal, teve o programa todo voltado, então, lá tu mostra o macarrão, tu fala dele, teve patrocínio no clube do São Paulo, onde incentiva as pessoas a visitarem o site da empresa, e aí lá tem todo o macarrão, todas as receitas, nosso site hoje é desenvolvido para as pessoas buscarem como receita desses produtos, então, a gente não comunica ele como uma forma diferente, a gente quer levar um produto diferente, com um apelo para conseguir maior consumo do feijão, falando aqui específico do feijão, mas no caso do arroz também seria o mesmo apelo, mas de uma forma que seja tradicional, a pessoa não tem que dizer, não, eu não vou parar de comer o arroz e feijão, ou eu vou comer isso aqui porque é o arroz e feijão, no momento vai comer o arroz e feijão tradicional, em um momento vai comer o macarrão de arroz com feijão, então, essa é a forma que a gente busca levar para o consumidor preço, não um preço baixo, mas um preço competitivo, de acordo com o que a gente considera que a gente está entregando no produto, e comunicando para o consumidor assim, coma como se fosse um macarrão natural, para não ficar aquela coisa, ah, eu vou comer macarrão hoje, então, eu vou comer o macarrão tradicional de trigo, ah, hoje eu vou comer o macarrão de arroz, não, coma o macarrão de arroz com feijão como se ele fosse um de trigo, essa é a comunicação que a gente leva para conseguir alavancar um volume de um produto tão específico, que se a gente ficar muito voltado para o nicho, a gente diminui o consumidor do produto, e a gente quer expandir o consumidor do produto. Eu tenho a impressão que essa, as crianças, é realmente um caminho bastante interessante, porque a criança gosta de variar, e o que fica entre nós, todos nós brasileiros, a gente está todo mundo com o orçamento mais restrito, como é que você vai variar e atender a necessidade da criança, a gente sabe que comer, entre aspas, bobagens, também sai muito caro, então, é bem interessante isso. Então, uma pergunta aqui da Gabriela, do Quintana, ela pergunta sobre o aspecto de produtores, é só grande produtor que é fornecedor de matéria-prima, por exemplo, para Caldo Bom, lá para Cisbra, para Olekson, mesmo para Urbano, não sei o que, é alguma coisa voltada para grandes produtores, pequenos produtores têm acesso a vocês, conseguem entregar para vocês produtos que vocês podem utilizar nessas tecnologias, como é que está? o Matheus? Bom, Marcelo, posso falar pela Caldo Bom aqui, a gente não tem um patamar mínimo de tamanho de fornecedor de feijão e para vários outros grãos também. O principal motivo para nós é que, como a gente busca uma qualidade bastante alta do produto, nem sempre eu encontro nos mesmos fornecedores, então, a gente acaba tendo isso também pelos mais diversos motivos, seja pela colheita, seja pelo o que que o produtor passou naquela época, então, a gente acaba tendo fornecedores de todos os estados do Brasil e também bastante variado, então, a gente não é fixado só em um fornecedor. O que a gente enfrenta um pouco mais de problema é para a aquisição dos grãos que a gente chama de feijões especiais, que não seria o carioca e o preto. Então, hoje a gente tem dez tipos de feijões especiais que vai desde o feijão vermelho, feijão rosinha, feijão jalo, fradinho, entre outros, e que para esses a gente enfrenta um pouco mais de problema para a aquisição e normalmente esses feijões vêm de produtores menores. A gente consegue de produtores menores porque o giro desse produto é menor. Então, são bem específicos quem tem esse tipo de produto na mão e normalmente é mais focado, é mais direcionado, tendem a ser os mesmos fornecedores. Mas, respondendo a Gabriela, não existe um patamar mínimo de fornecedor. O feijão ainda hoje está muito distribuído, ele é diferente de outras culturas como o milho, como a soja, o feijão ainda tem todos os tipos e tamanhos de produtores, que eu vejo como uma coisa extremamente positiva, é uma matéria-prima que não está concentrada na mão de poucos, então, isso é bom em vários aspectos e também ajuda a empresa a conseguir trabalhar melhor. Posso falar? Eu acho que seria isso. Por favor. Ótimo, a tua colocação e fiquei muito feliz de saber que nas grandes empresas, os produtores pequenos são bem-vindos, então, olha aí, Gabriela, aquela tua reunião que você vai fazer com os produtores no teu restaurante, a gente vai convidar o pessoal acho que para estar aí também, para eles conhecerem a indústria e tal e vamos fazer esse match do pessoal, vai ter produtor atendendo a necessidade da indústria, fazendo um feijão diferente, plantando e esses produtores que você tem na mão lá, eu sei que eles são fera em feijões diferenciados. Diga lá, Ismael. Aqui pela Urbano, só para responder também a pesquisa, das 17 unidades que a gente tem no Brasil inteiro, 5 são de feijão, então, a gente tem no Paraná, em São Paulo, no Mato Grosso, Recife e em Goiás, a gente trata com diversos produtores, também não existe restrição, então, desde o produtor que nos entrega 30 sacos, 5 sacos, até o produtor que nos entrega um volume bem grande, não existe esse tipo de restrição para recebimento, o que precisa, claro, é atender pelo menos o requisito básico de qualidade do produto e a negociação que existe em qualquer ramo, a gente não abre mão da qualidade do produto, mas não existe restrição de tamanho de fornecedor para nos fornecer, não, a estabelecer uma parceria, vamos chamar assim. Certo, olha só, apareceu um comentário aqui, Adri da Mandala, casa de ciríaco aqui, urbano sempre nas panelas, opa, olha aí. Oi, Adri, obrigado, Adri. Foi combinado? Não, essa aí não foi combinada, né? Não, que bom, fico feliz. Tá ótimo, tá ótimo, que coisa boa. Deixa eu ver. Marcelo, enquanto você procura, eu queria comentar aqui o seguinte, o trabalho que nós estamos fazendo aqui, como o Sebrae, Gabriela do Quintana, que fomenta os produtores, tem esse objetivo, trazemos pequenos produtores a produzirem feijões especiais, diferenciado, que tem qualidade, que é seguro, mas que é diferente. Nós não estamos estimulando eles para fazer grande produção, e sim que eles se atenham à qualidade. Há produtos, hoje, que nós já tivemos aqui no Paraná, mais de 30 tipos de feijão. alguns desistiram, porque acaba que o próprio consumidor não tem o hábito de consumir. Aí vem a Gabriela, uma dona, uma chefe, uma dona de um restaurante muito conceituado, com muitos clientes que vão lá no restaurante dela, porque ela tem essa diversidade, né? Ela coloca o feijão no bolinho, o feijão como feijão, o feijão em vários tipos que o cliente, as crianças, os idosos que frequentam o restaurante dela começam a se alimentar com qualidade. E o objetivo desse programa que a gente também está fazendo, que é o desafio para o cozinheiro, nós estamos trabalhando empresas como Senac, empresas que formam chefes, formam os donos de restaurante, a entender a enorme possibilidade que ele vai ter de aproveitar o feijão de maneira diferenciada. Então, o objetivo de todo o trabalho, vamos estar um ano trabalhando, falando com vários eventos. O próximo evento que nós vamos ter tem a OPA, que vai estar aqui conosco, que é uma organização que trabalha com produtores de agricultores familiar e orgânico. Então, imagine que tem uma seleção de produtores que trabalham com feijões orgânicos e que vocês poderão conhecê-los em breve. Então, esse é o trabalho e é o que nos trouxe a falar sobre feijão. Então, esse é o significado desse trabalho e eu fico muito feliz, Ismael, aqui o Alex ou o próprio Mateus está dizendo que vocês também compram feijão de pequenos produtores e inclusive os tem de forma diferenciada. Então, podemos continuar com o projeto, Marcelo, porque realmente nós estamos trabalhando para um bom fim. Obrigada. E, Mabel, se eu posso incluir mais um comentário corroborando o que você falou, a Caldo Bom, ela também começou a desenvolver esses outros tipos de feijão, acho que também bem alinhado provavelmente com a ideia que a Gabriela desenvolveu no restaurante dela. A gente começou a perceber com o tempo que o pessoal estava se tornando mais gourmet, então, estavam mais cozinhando mais em casa, desenvolvendo pratos diferentes e essa abertura para novos pratos abre mercado para novas matérias-primas. Então, o público sai um pouco daquele feijão carioca, preto, do consumo do dia-a-dia, que a gente sabe que faz parte do consumo de grande parte dos brasileiros, e vem para um outro grau de sofisticação ali, que é incluir um grão diferente e, assim, como o Marcelo disse no início, o feijão está espalhado pelos quatro cantos do mundo. Em todos os continentes existem receitas com diferentes tipos de feijão. feijão carioca, quando a pessoa foi para casa desenvolver receitas mais elaboradas, ela precisou também de materiais-primas mais, digamos, exclusivas. E foi aí que a gente começou a trazer esses feijões diferentes, porque a gente viu que existia um mercado que estava meio esquecido, porque existia muito foco só no feijão carioca e feijão preto, feijão carioca e feijão preto, que acabou com o tempo ficando só nesses dois. Muito bom, muito boa essa visão de vocês também. As duas indústrias aqui de empacotamento também comentaram aí nessa linha de ter outros feijões. Entrou uma pergunta aqui, nessa linha, Matheus, que é o feijão precisa ou deve ser gourmetizado ou nós precisamos resgatar o bom e velho feijão de antigamente da vovó? Eu acho que você acabou colocando uma resposta para isso, porque você tem os formadores de opinião, quando você tem chefes, como foi o plano do Sebrae, envolver chefes, envolver universidades de gastronomia, você está provocando eles a criarem algo que no nosso imaginário é gourmetizado. Então, a pessoa que quer, e ela é uma formadora de opinião, os formadores de opinião estão aí fazendo o trabalho deles. Então, eles vão acabar puxando isso. Eu vejo que muitas vezes um programa de televisão, eu brinco aí que tem algumas pessoas que prestam um serviço para o nosso setor fantástico, porque elas volta e meia estão falando de feijão. Nós estamos fornecendo para essas pessoas conteúdo. Então, não é só arroz e feijão carioca e preto, não é só fazer o feijão como a gente conhece ali, mas tem algumas coisinhas aí que eu vou adiantar, não estava combinado aí, Mabel, desculpa aí, mas está sendo conversado, mas é a Gabriela que cuida desses contatos aí dentro desse projeto, mas doces à base de feijão. E não é aquele docinho japonês que tem gente que já experimentou, quase todo mundo trabalha com feijão, já experimentou um monte de coisa de feijão, mas tem coisas de feijão diferentes do nosso costume que são fantásticos, fora de série, e isso é que vai retomar o consumo, porque a nossa preocupação é que, para vocês terem uma ideia, uma capital como Curitiba perdeu nos últimos anos, menos de 10 anos, 7% do consumo, 7% do consumo, isso afeta o nosso produtor lá, e por quê? Porque o feijão é tão natural estar no prato que a gente parou de, não tinha muito falar dele, então quando vem o Sebrae, abre esse espaço para nós, vamos falar de feijão, daqui muitos de vocês já vão sair falando para outros, vão repercutir na cidade de vocês, no estado de vocês, vão acabar trazendo essa dinâmica diferente. E sobre a pergunta que veio aqui, sobre a questão do tempero da vovó, a gente vai apresentar para todos aí, para o setor em breve, uma visão do prato feito. Gente, o que vocês comentaram aqui, da Sisbra, as farinhas e feijões, o macarrão, certo? A indústria lá do Caldo Bom, que está vendo outras aplicações também para o feijão, isso vai combater algo que a falta está trabalhando a nível mundial, que é acabar com o desperdício. E um dos produtos mais desperdiçados no Brasil é o arroz e o feijão. Acaba sendo desperdiçado, segundo as análises dos especialistas. Então, quando você transforma o feijão numa matéria-prima para fazer uma farinha, eu não quero dizer que a gente está usando sobra, não é. O brasileiro não consome metade do feijão. na Índia consome, é até mais caro, a metade do feijão que a gente chama de bandinha. E ele vai hoje no Brasil para a ração animal. Com todo o respeito aos animais, o feijão é precioso demais para ele ir para a ração animal. Então, a gente precisa achar outras destinações para ele. Voltando à questão do prato feito, nós estamos num país onde o alimento é barato. Há quem discuta isso, mas quando você vai para outros países, você vê como o alimento é caro. O alimento é tão barato que nós temos aí bufês maravilhosos. Eu acho ótimo, sou super fã. Mas o que que é racional para os próximos anos? O bom e velho prato feito. Isso é racional. Quanto custa um prato feito? Vamos fazer a população, vamos trazer para a população o orgulho do prato feito brasileiro. Daqui a pouco a gente tem aí prato feito pequeno, médio e grande. O cara que nem eu vai no grande. dois. Mas vai ter o médio, vai ter as meninas aí, Gabriela, Juliana, a Daniela Carli, Mabel, tudo passadinho. Então vai ter um prato feitinho, menor. Quem sabe, Mabel? Então a gente vai estar trazendo isso aí também. Gente, a gente está aproximando aqui do nosso tempo limite, já estamos ultrapassando um pouco. Eu gostaria de ouvir um recado final dos nossos três convidados especiais e ouvir deles o recado final e também como que eles veem essa iniciativa, como que eles veem o Viva Feijão que começa a ser construído, o impacto dele. Vamos aí, vamos por ordem alfabética. O A de Alexson. Bom, pessoal, acho uma grande iniciativa de vocês, somos parceiros aí para o que der e vier, estejam, entendam que a CISBRA está de portas abertas aí, tanto a indústrias quanto ao consumidor final, a gente atende grandes volumes toneladas a cinco quilos na porta do consumidor, a qualquer, a todo restaurante tinha que necessitar fazer algum teste, a gente é parceiro e o nosso, a nossa vontade é conseguir trazer cada vez mais oportunidades aí, né, junto com os testes, junto com os mestres aí da comunidade e quem sabe por que não fazer chegar esse feijão, não o preto, não o carioca, ou o que seja, qualquer um, num custo benefício, né, que atenda e chegue à mesa de todo consumidor, quem sabe nós aí conseguirmos, né, juntos aí de alguma forma atender de uma forma política, né, quem sabe criar um valor de preço, de tabela, de governo que na cadeia toda, né, quando eu falo no elo, realmente o produtor, ele precisa ter um incentivo, ele precisa ter a garantia do produto, do preço, para chegar, né, chegando aí, beneficiando, para chegar ao consumidor final num preço justo, né, que consiga aí alguma variedade de boa produção, que consiga chegar ao prato de todo consumidor, então, acho que esse é um grande desafio, fronteira agrícola, a gente tem, em todo o Brasil aí há grandes oportunidades, agora a gente está sediado em Água Boa, no Mato Grosso, e lá a gente vê grandes oportunidades de área, em que a área está sobrando, né, e podendo ser colocado outras culturas aí em safrinha, né, então, esse é um grande desafio e são os parceiros aí para fazer isso, beleza, Marcelo? Certo, valeu, obrigado, Alex, obrigado pela boa vontade e o tempo de vocês estar aqui com a gente, abrindo aí o coração, né, do negócio de vocês, né, e que é o nosso, né, o nosso negócio, que é feijão aqui no Brasil, o Ismael, peraí, IJKLM, Matheus, você vai ser o último. O melhor fica por último, né, Matheus, diz o resultado. Olha, eu vou aproveitar o texto do Marcelo. Vai lá. O Marcelo, acho que é uma iniciativa muito legal, muito boa, a gente estava precisando disso no mercado do feijão, a gente, aproveitando da questão anterior, a gente não pode esquecer, claro, o consumo do arroz e do feijão tradicional, do tempero da vovó, isso tudo, mas a gente, como indústria urbana, entende que ela tem um papel de buscar novos tipos de consumo, olhando para a demanda, olhando para dentro, olhando para o que tem disponível, o que tu comentou do desperdício, a gente já tem experiências no produto arroz, por exemplo, lá no arroz a gente queima casca para gerar energia, então tem todo um debate também de meio ambiente, todo o cuidado que a gente tem que ter com essa questão de desperdício meio ambiente, que isso está cada vez mais aflorado, a gente precisa cuidar disso, né, como indústria a gente tem isso, então o macarrão de feijão é essa bandinha que você usar, que a gente usava para a ração animal, ela passa por todo um processo de classificação, não é qualquer bandinha, ela tem que ser toda regulada, umidade, ela tem que ter todo um processo para ela virar macarrão, então um produto que antes não tinha valor comercial, ele acaba tendo um valor comercial e ainda agregando para a alimentação das pessoas, então esse é o trabalho da indústria, né, e falar sobre feijão, a gente, brincamos antes ali, falamos, né, a comida do arroz do brasileiro é arroz com feijão, então a gente tem que falar mais sobre arroz e feijão, todo mundo quando compra um carro novo mostra o carro, mas quando faz um pacote de feijão não mostra para o pessoal, está fazendo esse feijão aqui, né, a gente tem que trabalhar com um produto bom, com qualidade, buscando aí trazer o consumidor, acho que a experiência do consumidor cada vez mais vai impactar, então nós como o grupo feijão precisa, a cadeia toda, desde o produtor, no plantio, os cuidados que tem que ter, meio ambiente, com produtos que são usados, a indústria com a forma que ela vai apresentar o produto ao consumidor, porque o consumidor é cada vez mais suscetível, cada vez mais coisas chegando até ele, né, é o macarrão, é o arroz, é o feijão, é o hambúrguer vegetal, então toda hora o consumidor é atacado com um monte de situações que fazem ele olhar assim, opa, eu tenho mais opções, quando ele se tem mais opções, a primeira vez que ele experimenta um outro produto que não for o feijão, o nosso consumo de feijão cai, então a gente precisa falar mais sobre feijão, está todo dia no nosso prato, e a iniciativa vem acalhar nesse momento, a gente passa por aí nos últimos anos uma queda do consumo, e a gente precisa buscar alternativas, e essa conversa aqui eu acho que é um passo muito importante para a gente conseguir fazer com que o feijão volte a ser aquela coisa que brilha o olho do consumidor, o consumidor precisa olhar e dizer assim, hoje eu quero comer feijão, em vez de comer quando ele está numa situação que ele vai comprar porque é barato, acho que a gumertização do feijão não é nem no produto, é no total, na percepção do consumidor, bem colocado, a gente às vezes paga muito caro num negocinho lá que põe em cima da mesa com uma garrafinha verde, e esquece que o feijão é mais importante e sai até barato, acho que essa percepção da gumertização que é o ponto que a gente precisa começar a tratar, e esse viva feijão aqui eu acho que é um passo muito importante para que a gente consiga fazer isso, podem contar aí com a Urbano, contem conosco no que a gente puder aqui estar participando, estar incentivando, estamos sempre à disposição, obrigado, valeu, obrigado, obrigado mesmo, um abraço, nossos sentimentos lá para toda a família urbano, pela perda, e muito obrigado por você ter disponibilizado seu tempo, mesmo num dia tão triste para vocês, Matheus, vamos lá Matheus. Bom, para fechar com a conversa que foi excelente, acho que uma das primeiras iniciativas foi excelente, Marcelo, a gente já vem conversando há algum tempo das ações que vocês poderiam iniciar para desenvolver esse mercado que é tão importante, e eu acho que quando a gente fala para falar em nome da Caldo Bom, e até retornando um pouco ali a última pergunta para fazer o meu fechamento aqui, é que a ideia acho que não é gourmetizar o feijão, mas é incluir o feijão em outros momentos da vida da pessoa que não seja só no almoço do arroz e feijão, o arroz e feijão continua sendo um prazo delicioso, mas por que a gente não pode incluir o feijão em outros momentos, seja no consumo de um produto no café da manhã ou às vezes num lanche da tarde ou numa janta, então a Caldo Bom ela desenvolveu essas linhas de produtos baseados no feijão justamente pensando nisso, a gente brinca que a gente não quer vender menos feijão em natura, mas a gente quer que o feijão esteja presente muito mais em outros momentos do dia a dia da pessoa então hoje a gente desenvolveu caldinho de feijão instantâneo que é só com preparo de água então a pessoa está com vontade de tomar um caldinho de feijão num dia frio que nem esse está sem tempo de cozinhar um feijão tem o caldinho de feijão instantâneo a gente desenvolveu no final do ano passado e lançou já uma linha de misturas veganas para hambúrguer para almôndega para quibe tudo com base em farinhas de feijão e outros legumes então eu tenho ali um hambúrguer vegano que o preparo dele foi feito com farinha de feijão farinha de lentil e farinha de ervilha então assim a ideia eu acho que tanto da iniciativa quanto de nós participantes como indústria do feijão é incluir essa matéria-prima tão importante que tem uma tabela nutricional como poucos grãos eu costumo brincar que a gente vai em nutricionista e cada nutricionista fala uma coisa existe o produto vilão cada época tem um produto vilão mas o feijão nunca aparece de tão bom que o produto é ele tem qualidades nutricionais muito altas então a gente tem que aproveitar esse produto da melhor maneira possível a gente não pode aceitar que o consumo caia e que ficou por isso não a gente pode cada vez mais incluir essa matéria-prima em outras linhas em outros produtos que muitas vezes a pessoa nem sabe que está o feijão ali se ela não pegar e ler a tabela nutricional então eu pego por exemplo hoje as nossas misturas veganas ali muitas vezes se a pessoa não parar é uma caixinha assim né então se a pessoa não parar para ler a lista de ingredientes ela vai consumir e muitas vezes ela não vai nem saber que tem farinha de feijão ali dentro porque a gente desenvolveu um produto focado no público que consome hambúrguer que consome almôndegas mas está ali o feijão está presente em um outro momento de consumo do nosso consumidor então acho que a intenção principal é essa não gourmetizar mas é incluir esse produto tão importante nos mais diversos momentos de consumo aí do da população eu acho que é isso agradeço novamente o convite eu acho que foi excelente para uma primeira iniciativa e tomara que a gente vá desenvolvendo aí muito mais porque eu acho que a gente tem muito pela frente ótimo Matheus e olha só todo mundo que está fazendo parte aqui dessa live fiquem à vontade para mandar as sugestões para a gente o Viva Feijão é dinâmico ele não é um projeto pronto e estanque ele é um projeto de construção nosso o feijão é nosso é o benefício de todos nós então ó Fernando Santana você que está aí de férias estou vendo você aí deitado na rede né está lá ó é é é quem concebeu é a forma de colocar feijão carioca na carne vegana que está sendo vendida eu acho que não tem problema em mencionar aqui sendo vendido pela sadia certo está lá o feijão eu conversei com o Fernando vamos lá colocar um feijão Fernando ele foi lá e tal entendeu comprou a ideia como a Gabriela comprou lá no restaurante como a Madel comprou depois gente a Brasel acabei esquecendo de mencionar a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes está junto está junto é interessante para todos nós aí para eles também então a gente vai dar a mão aí estou vendo aqui a Thaisa da Bifeijão da Associação Brasileira das Indústrias de Feijão recém formada ela fica lá em Brasília né a Associação Recém Formada é isso aí a gente vai dar a mão e vai fazer vamos começar aqui pelo Paraná o piloto e a gente vai levar para o restante do Brasil nós vamos mudar o consumo de feijão no Brasil e com essa coisa alegre que é o feijão tem toda a parte nutricional para a gente discutir legal nutricionista vai fazer parte do nosso projeto mas gente a felicidade de sentar com os amigos para uma feijoada no final de semana é isso que a gente tem que levar para as pessoas esse espírito né sentar com os amigos lá do trabalho vamos comer um feijão hoje na hora do almoço um prato feito é isso é alegria é isso que a gente vai levar e nós vamos energizar todo mundo com essa ideia tenho certeza vocês vão levar isso Salévio lá em Santa Catarina estou vendo lá um abraço para você Salévio distribuidor de feijão lá em Santa Catarina Santa Catarina está consumindo pouco feijão Florianópolis é uma das capitais que menos consome feijão per capita vão trabalhar lá com vocês aí Serginho lá o Sérgio Coene é todo o pessoal aí da área de feijão gente eu acho que se vocês me deixarem eu vou até aí seis horas né mas está frio nós temos que preparar o caldinho do feijão aí então eu deixo aqui meu abraço deixo a palavra com a Mabel aí para fazer o encerramento e de coração muito obrigado pelo apoio de vocês estarem aqui hoje tá se bobear eu até canto hoje que feijão tem gosto de festa é melhor e não faz mal vamos lá está com você Mabel um grande abraço para todos vocês foi um prazer estar aqui com vocês tem feijão vai ter feijão inclusive no sorvete convidamos o mestre sorveteiro casquinha do sorvete e aí vai então será um prazer realmente nós pensarmos Sora da Caixa Gabriela nossa querida ela que trouxe esse trabalho esse desafio para nós como Sebrae eu agradeço a todos vocês fiquem conosco né nos próximos eventos venham participar os produtores a Brasel muito obrigada obrigada Marcelo por contar conosco aí nesse grande trabalho nesse evento os jornalistas já estão ligando vocês vão começar a também os produtores a conversar com os jornalistas porque eles querem saber muito mais sobre esse produto e como ele pode ser aproveitado se você planta feijão vamos plantar mais feijão tá contem conosco um beijo grande obrigado a todos um bom descanso para quem vai descansar agora ou quem vai trabalhar um bom trabalho um grande beijo tudo de bom para vocês um abraço até mais tchau tchau